Olá, boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas aqui na minha página do Facebook, na página do Adriano Diogo, na página do deputado Zaratini e hoje com um multiativista, digamos assim, ativista da cultura, da educação, dos direitos humanos, o Ruigo Lopes, que vai conversar com a gente aqui sobre todas essas frentes de batalha nesse momento tão particular aqui das nossas existências, né? Mas antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria pedir para quem puder curtir, comentar, compartilhar o Faça, que nos ajuda a alcançar mais gente. O Zaratini deve estar chegando daqui a pouco, mas vamos iniciando aqui com o Adriano fazendo a apresentação aqui do Ruigo, né? O Adriano que conhece bem o Ruigo, que milita nessas mesmas frentes também, né? Como é que o Adriano pode nos introduzir aqui nessa conversa de hoje? Adriano, com a palavra. Bom, o Ruigo é dessas pessoas que engrandecem o relacionamento, né? Conheci o Ruigo através da Joana Brasileiro, da Angela Mendes de Almeida, Tatiana Merlino, Nicolau, desse coletivo de direitos humanos, que além da questão da ditadura, pega a questão do presente, da violência racial, dos grupos de extermínio, e o Ruivo tem um programa de rádio lá em Heliópolis, um dos programas com a maior audiência. Ele é um dos organizadores da da caminhada da paz de Heliópolis. Lá em Heliópolis, há todas as tribos de corrente de opinião, possíveis e imagináveis. Ele convive com todas. E a audiência dele chega lá na favela da Vila Prudente, ele é o ídolo lá da meninada. Toda meninada tem um sonho um dia poder dar uma entrevista no programa do Ruivo, onde ele fala de cultura e ele organiza um ato todo ano na Praça da Fé. Um ato importantíssimo sobre direitos humanos, vidas negras importam, ele articula toda a periferia nesse discurso da violência policial, né? Mas ele é muito fino, muito habilidoso, muito cuidadoso no trato da bola. Ele sabe levar a coisa, né? Então, mas a coisa mais importante que eu acho nele é que ele, além de ter uma cultura refinada e tal, ele dialoga com as novas gerações. Então, o que ele se propôs na vida? Ele é um radialista, ele é um pesquisador, ele é um estudioso e ele dá luz e vida a essa meninada que faz os poemas, os islãs, o hip-hop, tudo, funk, tudo ele dá voz e vida. Então, não sei a idade dele, se você me perguntar o nome de nascença dele, não sei nada, sei que ele é um Ruivo Lopes. É isso, Adriano. Hoje, quando eu mandei aqui pra muita gente que a gente ia ter a live, veio um belo retorno aqui, o Márcio aqui, que é do Samba da Vila, aqui na Parque Regina, aqui no Campo Limpo, falou muito bem do Ruivo e tal, comprovando o que você disse, não é só aí na Sudeste, na Leste, a Zona Sul também conhece o Ruivo, o Movimento Cultural de São Paulo conhece o Ruivo e a gente tem muito orgulho de estar com ele aqui hoje. Ruivo, introduz aí um pouco a conversa sobre as várias frentes de militância que você tem e de que maneira, nesse momento, estão se articulando, né? A cultura, a educação, os direitos humanos. A palavra é sua. Muito bem, muito obrigado pelo convite, vereador Antônio Donato, gente que atuou durante bastante tempo na elaboração de uma importante política pública que hoje existe na cidade de São Paulo, que é o plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca. Foi uma articulação incansável com diversas organizações e ativistas do livro e da leitura e que foi muito bem acolhida pelo seu mandato e que hoje, se a cidade conta com essa lei, essa política pública, é graças também a essa somatória de esforços. Também queria agradecer o Adriano Diogo, assim, cansável, teimoso, na defesa dos direitos humanos, né? Uma importante referência, um horizonte para todos nós. E é sempre muito bom estar junto, seja presencialmente, como em várias ocasiões, ao longo dos últimos anos estivemos, seja agora virtualmente. Então, é um prazer estar aqui nesse diálogo com vocês para tratar de um assunto que se mistura também um pouco com a minha trajetória. Às vezes, as pessoas perguntam, né, um pouco como foi aí a curiosidade do Adriano Diogo, né, como é que essas dimensões da cultura, da educação, da defesa dos direitos humanos formam esse híbrido da atuação social, política, que eu tento empreender no dia a dia, né? Isso vem de muito cedo, graças à minha trajetória ainda, lá na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Eu sou nascido lá no bairro do Macuco, mesmo o bairro onde nasceu o grande escritor, dramaturgo, Plínio Marcos, né, que sacudiu a cidade de Santos e depois veio para São Paulo e deixou a sua marca não só na cultura da cidade, mas também do país inteiro com a sua literatura, principalmente aquela voltada para o teatro, né, e muito cedo, por conta da convivência ali muito próxima com o bairro do Macuco, era um bairro de estivadores, trabalhadores do Porto, de Santos, né, por conta da proximidade com o Porto, então uma convivência muito ali próxima a trabalhadores do Porto, eu tive ainda a sorte de conviver com essa cultura de trabalhadores, né, uma cultura do litoral que é caissara, uma cultura que se encontra muito na beira de praia, né, seja pescadora, seja sobrevivendo do seu trabalho através da pesca, seja também da convivência nos bairros mais pobres e formado por essa grande classe trabalhadora da época, que eram os trabalhadores do Porto, né, o Porto sempre teve uma movimentação enorme, principal porto da América Latina e abrigava milhares de trabalhadores, né, o meu pai, ele era mecânico autônomo, né, ele era torneiro mecânico e prestava muito serviço, prestava muitos serviços nessa região, então, eu criança o acompanhava e acabava tendo essa convivência, isso me fez levar, anos depois, a também participar das, ainda, como observador e das transformações do próprio mundo do trabalho, principalmente atingindo essa massa de trabalhadores portuários, né, que eram contratados ali sem nenhum vínculo direto, mas eram contratados quase que por sorteio, né, eu lembro de uma imagem muito vívida, né, que o contratante pedia o serviço e os trabalhadores todos levantavam a carteira como sinal de que estavam à disposição. E eu acompanhei algumas greves dos trabalhadores portuários por melhoria do seu, da sua condição de trabalho e da sua condição de vida, né, a cidade de Santos, nesse momento, os principais bairros populares, trabalhadores, eram formados por cortiços, né, são aquelas antigas casas de uma família só, que depois foram divididas em cômodos e cada cômodo passou a abrigar uma família, então, naquilo que, em algum período, a casa abrigava uma família, se ela tinha seis cômodos, depois, nesse período de empobrecimento da cidade, ela passou a abrigar seis famílias na mesma casa, né, Então, se por um lado as condições de vida eram muito precarizadas, né, seja por conta dos trabalhos, né, já precarizados, ou seja pela própria condição de vida, por outro lado, a convivência entre as famílias, né, trabalhadoras, era muito solidária, embora as condições fossem muito pobres, as famílias sempre foram muito solidárias, nenhuma das famílias passava fome nessas circunstâncias, porque sempre recebia um pouco da ajuda das demais famílias, e isso eu acho que é um valor enorme da classe trabalhadora e entre a vida dos mais pobres, que, de alguma forma, permanece, né, recentemente eu li uma pesquisa, isso no meio da semana passada, dizendo que os mais pobres são os que ajudam os mais pobres, né, e eu me lembrei dessa história, porque, de fato, essas famílias, mesmo na sua situação difícil, sempre se ajudaram, então eu acho que essa herança solidária, de alguma forma, foi um aprendizado permanente para mim, né. Bom, eu começo a, então, ter um interesse de atuação mais engajada, né, e participo logo em seguida do, ainda muito jovem, eu era, eu era, eu cheguei a ser office boy na gestão do prefeito Davi Capistrano, de Santos, né, e, então, transitava muito pelo centro, e participei, logo depois do massacre do Carandiru, aqui em São Paulo, de um que teve uma repercussão enorme, né, todos nós que tínhamos uma sensibilidade social, ficamos chocados com aquele massacre, eu era muito jovem, devia ter 14, 15 anos, e participei de um ato contra a violência policial no centro da cidade de Santos, né, era uma dúzia de pessoas que se organizaram e resolveram marcar, né, a data como uma data contra a violência policial, né, e acontece que nessa ocasião, todo mundo que estava envolvido nesse protesto contra a violência policial foi preso, foi parar no antigo cadeião de Santos, que era um prédio horroroso, uma cadeia verticalizada, quem passava pelo centro, ali próximo da rodoviária, onde já tinha o antigo cadeião de Santos, né, via mãos e braços das pessoas presas pela janela e muitos familiares embaixo, tentando se comunicar com a pessoa que estava lá presa, né, era uma imagem horrível e que pairava no centro da cidade, assim, uma coisa muito marcante, e quem nos ajudou muito, quem nos tirou dessa enrascada foi o advogado do Conselho da Comunidade Negra de Santos, ligado à Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, né, que eram importantes organizações já consolidadas na cidade, e que depois desse ato eles disseram, olha aqui, vocês não podem fazer uma manifestação, assim, contra a violência policial sem estar articulados, vocês precisam se articular mais, né, e a partir daí a gente passou a ter, então, uma proximidade, né, com organizações de luta contra o racismo, principalmente através do Conselho da Comunidade Negra de Santos, e da Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, na qual sua grande protagonista até hoje é a grande Alzira Rufino, né, que, aliás, é muito ativa nas redes sociais, então uma grande, sempre foi uma grande referência, e um dos primeiros trabalhos, assim, de propaganda antirracista que nós fizemos foi exatamente uma peça de teatro, baseada nessa experiência, né, que rodou as escolas públicas da cidade de Santos, denunciando o racismo, propondo uma luta antirracista, dialogando com estudantes de escolas públicas da cidade de Santos. A partir daí, foi um, 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 uma caminhada que perdura até hoje, dentro, então, desses temas, né, por isso que, para mim, a cultura, ela é tão sensibilizadora, que, através da educação, ela se transforma para a garantia dos direitos. Por isso que essas três dimensões, para mim, elas são como um tripé da vida, né, não há cultura sem educação, não há educação e cultura sem a defesa dos direitos das pessoas, né. Então, é um pouco por aí. Legal, Ruivo. Tá aqui o... Eu falei lá da Zona Sul, tá aqui o Fuzil. O Fuzil, ele é um poeta da Zona Sul, anima... Ele tinha um sarau lá, o Magoma, não sei se ainda tem, ali no Parque Fernanda. E, bom, participa de vários saraus, é uma pessoa aí da área que o Ruivo tem uma militância enorme, né. Sim, grande poeta, Fuzil. Grande poeta, Fuzil. Tenho muito carinho pelo Fuzil. Grande Fuzil. Um abraço para você, Fuzil. Legal, o Fuzil tá aqui. Então, vamos aproveitar aqui que o Fuzil tá aqui e falar um pouco dessa parte. Hoje, o saraus, sem poder se reunir, como é que tá girando essa... O pessoal não tá parado, né. O pessoal tá, de alguma forma, também se reinventando. Eu sei que tem muitas ações de solidariedade, mas também tem outras ações propriamente artísticas, né. Como é que tá isso, Ruivo? Olha, eu acho que, bom, desde as rodas de poesia organizada pelo Quilomboge, né, que edita há mais de 40 anos uma importante publicação, Cadernos Negros, né, depois, com a força dos saraus, iniciando ali com a cooperifa, o próprio sarau do Binho, né, essas grandes figuras que são referências pra gente, né, o Sérgio Vaz, o nosso querido Marco Pezão, que nos deixou recentemente, o próprio Binho, e depois da ramificação de todos os saraus nas periferias da cidade de São Paulo, de norte a sul, de leste a oeste, eu acho que essa presença das pessoas, né, a declamação de poesia falada diante das pessoas sempre foi uma magia e muito contagiante, né, o calor humano das pessoas nos saraus é muito mágico, né, o sentido dos saraus, né, o encontro, a reunião, a celebração e a poesia como um elo pra tudo isso, né, então a presença das pessoas sempre é muito marcante nos saraus, né, diante desse novo, dessa nova circunstância, né, de isolamento preventivo que pegou de surpresa todo mundo e também não seria diferente nos grupos culturais que depende de público, depende da participação, depende da interação, depende do corpo a corpo, do calor humano, né, foi um choque, sem dúvida nenhuma, né, ter que repensar e eu tenho certeza que muitas muitas pessoas chegaram, inclusive, avaliar se teria o mesmo sentido, né, o mesmo propósito, se adaptar às novas situações e ter que transmitir via internet, né, como é que seria, né, e eu acho que não substitui, né, eu acho que não dá para a gente falar em substituição, mas muitos grupos, a maioria dos grupos tiveram que se reinventar, né, eu tenho assistido muitas transmissões ao vivo feita pelos coletivos e tenho percebido que tem havido uma mistura dos coletivos que realizam os saraus no seu formato, né, então, ao mesmo tempo que alguns fazem o sarau virtual, que é uma, um desafio, né, porque o barato dos saraus é você poder ouvir, né, vários poetas numa mesma, numa mesma noite, né, e juntos, né, e no virtual eu tenho percebido que a gente vai convidando para as salas, né, e os poetas vão surgindo, vão surgindo, né, e quando termina a poesia a gente faz aquele aplauso, mas ainda carece daquela energia, que na verdade é um aplauso, né, para dizer que estamos juntos, né, o aplauso não é um aplauso só da contemplação artística, né, mas é um aplauso também de que, dizendo que eu te ouvi e também quero ser ouvido, né, eu acho que esse é o sentido do, dos aplausos, né, dos poetas nos saraus, então, tem havido uma adaptação, muitos coletivos têm realizado os, os saraus de forma virtual, eu tenho acompanhado, tem sido bem interessante, tenho certeza que tem sido um desafio, né, até porque, Donato e Adriano, a gente também tem que levar em consideração a realidade digital das pessoas nas periferias, né, a gente tem uma carência de acesso de sinal de internet enorme, e o que a gente tem percebido também atuando tentando aliviar situações mais difíceis na periferia, né, é que muitas pessoas não têm sinal de internet, quando o sinal de internet é disponível, não tem um aparelho receptor compatível para poder utilizar a internet de forma social, educativa, cultural, né, então esse é um enorme desafio que nós estamos percebendo através da educação, quando se propõe a educação à distância ou a educação online como alternativa para substituir as aulas presenciais, nós temos que levar em consideração a realidade digital de um contingente gigantesco de estudantes, principalmente localizados nas periferias, que tem essa enorme carência, seja de sinal, seja de aparelhos receptores compatíveis para poder usufruir desse sinal. Então nós temos percebido através da cultura também esse enorme desafio, né, muitas pessoas têm dificuldade de acompanhar as transmissões ao vivo dos coletivos, dos saraus, por exemplo, por conta disso, né, e a outra situação que eu tenho visto é que também os coletivos têm optado por fazer entrevistas, né, com autores, trazendo autores que às vezes se apresentam no saraus, já que os saraus têm um papel muito importante de ser a principal vitrine de escritores e escritoras das periferias. É bom a gente lembrar que a partir dos saraus e da declamação de poesia falada nos saraus, nos islams, né, surgiram uma nova leva de escritores e de escritoras oriundos dessas cenas, né, as cenas dos saraus, as cenas do islã, que eu chamo de poesia falada, né, que passaram a publicar livros, né, e que tem os saraus e os islams como principal vitrine de lançamento, né, desses livros. Nós temos escritores e escritoras das periferias que esgotam títulos, inclusive, de sarau em sarau, de islã em islã. Então, eu tenho visto essa modalidade de muitos coletivos convidar também autores e autoras para entrevistar, trazendo aí, fazendo esse misto, né, de saraus, de declamação de poesia virtual e também de entrevistas ao vivo. Eu acho que, neste caso, que eu tenho acompanhado mais, pode ser que haja um aprimoramento até, né, até como forma de incluir poetas de outras regiões, outras cidades, né, do Brasil. e também de autores, né, que estão publicando nas periferias do Brasil afora. Eu tenho visto também algumas outras modalidades no campo da cultura que eu acho que estão começando a experimentar esse formato virtual, que é o teatro, né, que também foi profundamente atingido pelo isolamento preventivo, né, o teatro que depende do corpo a corpo também está agora experimentando fazer transmissões ao vivo pela internet. Dança também, companhias de dança também estão experimentando fazer seus espetáculos online. A música, né, eu acho que músicos se adiantaram talvez porque a música já estava dialogando muito com essa forma de streaming, né, que as transmissões via plataformas de disponibilização de música e o cinema também já estava mais, vamos dizer assim, integrado a esse modelo virtual. Os outros, eu acho, que estão experimentando, embora eu sinta, que por parte dos artistas, né, poetas, atores de teatro e da dança, né, sintam mais porque há uma troca de energia presencialmente que tem um valor enorme para esses artistas, né. Então, eu acho que o cenário é um pouco esse, que é preciso de alguma forma também do mesmo jeito que estão, algumas pessoas estão alertando para as dificuldades do acesso à educação online por conta de carências de sinal e de aparelhos compatíveis para isso, que a cultura, o campo cultural também carece desse mesmo problema, né. Muita gente tem enorme dificuldade de acesso de sinal e também de aparelhos compatíveis. Eu tenho visto, Donato e Adriano, no campo social um enorme problema também, porque os programas de acesso a, por exemplo, o auxílio emergencial ou cadastros sociais têm sido cada vez mais feitos via online, pela internet e, na sua grande maioria, por aparelhos de telefonia móvel, né, aparelhos de telefone móvel, né. E nós temos visto, porque também temos apoiado muitas iniciativas de garantir o acesso a essas pessoas mais pobres e as pessoas de mais idade, né, que têm muita dificuldade de manuseio dessas tecnologias, né, de fazer para elas, por exemplo, esses cadastros. E aí a gente percebe essa enorme dificuldade, quando não, do acesso de uma aparelha receptor de sinal compatível para que ela tenha acesso a direitos. Então, eu acho que nessas três dimensões, vamos dizer assim, cultural, educativa, que eu acho que tem chamado mais atenção, mas também social, é preciso não só garantir os direitos, né, o direito à educação, o direito à cultura e o direito aos benefícios sociais, mas também aos mecanismos de acesso a eles, né, eu acho que é uma outra passo aí para se acrescentar, porque se não for garantido dos meios de acesso, a efetivação do direito fica prejudicada, né, não basta só dizer que está lá à disposição o cadastro do auxílio emergencial, se os meios necessários para se chegar até ele não estão garantidos, né. Adriano, entra na conversa aí, mas antes do Adriano, só aqui o Anselmo Sraff, ele é lá do Lapena, lá em São Miguel, e lá eles têm um espaço cultural, que é o Galpão Zona Leste, e ele está te convidando lá para conhecer o espaço, e ele aproveitou e fez uma pergunta aqui, mas eu queria que o Adriano falasse, depois eu leio a pergunta dele. Adriano, faz o seu colocado. Tá bom. o Pedro Monteiro, o Pedro Monteiro, que apareceu aí, fez uma frase enorme, é um dos primeiros moradores da cidade de Tiradentes, um dos maiores poetas brasileiros, moram lá na cidade de Tiradentes. Tem um testemunho aqui, o testemunho dele. Adriano Diogo é um incansável lutador em prol de um mundo melhor, um companheiro que me inspira muito a dizer as palavras que seguem. Nunca desanime em nada batalhe sempre a sorrir se uma flor é dizimada a mil botões a florir. Mire bem ao seu redor, pense no mundo melhor para jamais desistir. Pedro Monteiro, fala aí, Adriano, sobre ele. Pedro Monteiro era o... Quando chegou a população lá em cidade de Tiradentes, ele organizou toda a parte da resistência cultural. Se tem o Pombas Urbanas, lá em cidade de Tiradentes, se tem todos aqueles grupos de hip-hop, tudo que tem da parte da resistência cultural foi com Pedro Monteiro, o Lino Rojas, aquele grande teatroólogo peruano que criou a Casa da Cultura lá de Cidade Tiradentes, é o Pedro Monteiro, é o maior organizador cultural da Cidade Tiradentes, organização cultural e política, ele trabalhava, ajudou muito Maurício Faria lá na Cidade Tiradentes, organizou o PT inteirinho, é uma pessoa ligada à Igreja Católica e um grande poeta brasileiro, editor e tal. Que bom que o Pedro Monteiro cruzou com o... cruzou com o Ruivo Lopes aqui hoje. Bom, Ruivo, eu queria te fazer uma pergunta. E... me fala uma coisa, nós estamos vivendo momentos muito difíceis no Brasil advindo desse novo momento da volta do militarismo e junto com ele veio toda essa barbárie, violência policial, a perseguição, você viu aquela cena terrível de um motoqueiro lá na Zona Leste atirando pelas costas. Como é que você vê desse... o Donato, por exemplo, está levando uma luta importantíssima, que é a questão da volta às aulas. Se as crianças devem voltar às aulas e, lógico, que a cultura é a maior irmã da educação. Então, como você está vendo essa militarização total das relações e como você vê essa ligação da cultura com a educação e como você vê essa volta às aulas proposta pelo setor empresarial, setor privado e querendo criar um vínculo direto com a volta das crianças? Enfim, como você vê esse momento político e se a tua geração, se essa moçada que está compondo, escrevendo, está com o pique de enfrentar esse horror, esse monstro do autoritarismo que está vigindo na nossa cidade, no nosso país? Fala um pouquinho sobre isso, porque tanta dificuldade dessa meninada se envolver na política, então, vai da cultura, vai até as últimas consequências. Como você vê isso, Ruivo? Olha, Adriano, tem uma... tem um pensamento que a gente compartilha nos nossos grupos, principalmente quando a gente reúne a militância pelos direitos humanos de todas as gerações, principalmente aquela que enfrentou a ditadura, de dizer o seguinte, não bastava só acabar com a ditadura que se iniciou em 1964. Era preciso acabar com a obra deixada pela ditadura militar que se iniciou em 1964. Então, o nosso processo de democratização, ele acaba formalmente com a ditadura, mas ele deixa muitas marcas que não foram apagadas da nossa sociedade. Eu acho que, do ponto de vista das heranças autoritárias, não há dúvida nenhuma, essas heranças autoritárias, elas permeiam as estruturas da sociedade brasileira. Os militares não iam entregar, depois de 21 anos de repressão, de ditadura, eles não iam entregar dessa guinada radical para a democracia se eles não se sentissem seguros do que deixariam. Esse processo se começa com a lei da anistia que tem reflexos no sentido de não atingirmos a integralidade da memória, da verdade, sobretudo da justiça, até os dias de hoje. Nós avançamos. Mais recentemente, você é protagonista nisso, no que se refere à memória e à verdade, como se ali se estabelecesse um limite, mas não a justiça. A justiça ainda ficou pendente, você foi presidente da comissão de memória, verdade e justiça na Assembleia Legislativa, fez um belíssimo trabalho, inclusive, estendendo os trabalhos até os crimes de violência do Estado mais recente, e quando a gente prepara todo esse material todo, comprovando as relações, comprovando as responsabilidades, a gente ter uma enorme dificuldade de almejar, de alcançar a justiça necessária, porque, como dizia Dom Pedro, Dom Paulo Evaristo Arnes, estava confundido com Dom Pedro Casadáliga, mas Dom Paulo Evaristo Arnes, de que era preciso saber da verdade para que esses fatos nunca mais ocorressem. Então, a gente não conseguiu atingir a justiça necessária em torno dos crimes da ditadura, não há dúvida de que isso perdoa o nosso sistema de segurança pública, que ele é muito autoritário, né, e reflete muito bem os resquícios deixados pela ditadura, né, o modelo de segurança pública que perdura ainda na lógica de identificação e estigmatização de um inimigo interno, né, nós não conseguimos superar essa lógica de que o sistema de segurança pública, sobretudo os agentes de segurança pública, enxergarem os seus concidadãos como sujeitos de direitos, é como se para existir o sistema de segurança pública precisasse de um inimigo interno, ainda que ele fosse imaginário, e isso lamentavelmente ainda está presente na formação dos policiais que atuam na ponta, sobretudo policiais militares, mas para não dizer que é só os policiais militares que aparecem muito mais nas ações de letalidade policial, né, como essa que você relatou mais recente, policiais civis também são acusados de atos de tortura, porque nós sabemos que se a polícia militar, ela é a polícia repressiva, da atuação repressiva, a polícia civil é aquela que investiga, e muitas vezes também se utiliza de métodos de tortura para suas investigações, isso é muito grave, falo isso com base nos constantes relatórios de monitoramento dos direitos humanos, feitos por importantes organizações brasileiras de defesa dos direitos humanos, e também internacionais que apontam, por exemplo, a tortura ainda como método sistemático utilizado por agentes que compõem a segurança pública no Brasil, então eu acho que a gente não conseguiu se desfazer desse entulho deixado pela ditadura militar, que é essa lógica impregnada nas polícias de definição do inimigo interno, e eu acho que se a gente quer de fato recuperar, manter, ou avançar na democracia, não tem como não encarar este fato, eu acho que você sabe muito bem, que já foi parlamentar estadual no enfrentamento das violações dos direitos humanos, o quanto é difícil encarar esse fato de frente, né, mas é preciso, é preciso se queremos salvar a nossa democracia, né, democracia, um dos pilares fundamentais da democracia é a garantia da vida de todos os cidadãos, né, para que cidadãos, cidadãs possam usufruir plenamente da sua cidadania, envolve a vida, sem nenhum constrangimento de ordem pessoal, religiosa, de raça e etnia, de gênero, de orientação, e por aí vai, né, democracia só há se os sujeitos tiveram condição de viver plenamente, neste momento, a violência policial praticada, sobretudo, contra jovens, negros, moradores das periferias brasileiras, é um impedimento para a nossa democracia, então, eu acho que é preciso encarar essa estrutura ainda muito baseada nas heranças deixadas pela ditadura militar, para a gente poder, inclusive, compreender por que que um policial atira pelas costas de uma pessoa, né, a gente sabe muito bem como é que funciona as estruturas militares, elas são muito hierarquizadas, são muito protetivas, são muito corporativistas, e tem uma dificuldade enorme de poder fazer justiça mesmo diante de casos escandalosos, com a estrutura da justiça militar, o impedimento do Ministério Público, de investigar a atuação policial, enfim, toda essa estrutura precisa ser revista se quisermos de fato manter e avançar na nossa democracia, porque não são compatíveis, não são estruturas compatíveis, né, eu acho que isso, Adriano, seguindo na sua pergunta, tem uma marca muito grande socialmente, sobretudo no imaginário social, né, quer dizer, como é que essa estrutura autoritária se mantém, inclusive com apoio de certos setores da sociedade, não é? nós temos também uma estrutura que é de conquistar corações e mentes para naturalizar esse tipo de ações completamente autoritárias em desacordo com a democracia. nós temos um poderoso veículo de comunicação, né, que enquanto a gente está conversando aqui, está mostrando uma série de violações de direitos humanos de forma naturalizada em milhares de lares brasileiros, e isso é uma forma também de conquistar corações e mentes das pessoas para naturalizar essa violência. Então, eu acho que junto a esse processo democrático, nós precisamos sim rever os meios de comunicação e também impedir aqueles que propagam violações de direitos humanos de forma naturalizada, né, a reverem os seus projetos de comunicação, porque nenhum projeto que tem concessão pública pode propagar, naturalizar, banalizar violações de direitos humanos, pelo contrário. Nesse exato momento, nós tivemos uma série de veículos de comunicação promovendo os direitos humanos nos lares brasileiros, eu tenho certeza que a sociedade seria também mais sensível à defesa dos direitos humanos, porque a TV, as TVs brasileiras têm uma enorme influência e já aprovaram isso, tanto para o bem quanto para o mal. E se tratando de concessão pública, elas precisam seguir o ordenamento democrático brasileiro, portanto, promover a defesa dos direitos humanos. anos, eu acho que isso seria muito importante. E na educação, Adriano, a gente iniciou há muitos anos, isso ainda lá em 2006, através de ações da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, entre o primeiro e o segundo mandato do presidente Lula, um importante programa nacional de educação em direitos humanos, no que previa que a proteção dos direitos humanos deveria ser transversal a todas as disciplinas das escolas públicas e universidades públicas no Brasil. Isso, inclusive, saiu na diretriz do nosso programa, no terceiro programa nacional de direitos humanos, que deveria atingir o sistema de educação pública como forma de fazer com que cidadãos se apropriassem da defesa dos direitos humanos através de ações educativas e que com isso a gente pudesse ter uma sociedade mais afirmativa na defesa dos direitos humanos. Então, cultura, educação em direitos humanos formam elos indissociáveis. Uma sociedade que almeja consolidar o seu processo de democracia não pode abrir mão desse elo dessas três dimensões. Então, eu acho fundamental. Claro que, se a gente tem ações nesse sentido, nós vamos ter gerações, Adriano, concluindo a sua pergunta, nós vamos ter gerações conectadas com a sua história, portanto, vão conhecer melhor a sua história, vão saber que direitos das quais as gerações mais novas usufruem não foram dados, foram frutos de muita conquista, foram frutos de lutas de gerações anteriores, e isso, de alguma forma, coloca uma responsabilidade dessas gerações de não permitir retrocessos, porque ela conhece a história e ela se sente herdeira dessa história e não vai querer passar também para a história como a geração que permitiu retrocessos que gerações anteriores conseguiram. então, eu acho que isso é muito importante para as novas gerações, quanto mais essas gerações conhecem as suas histórias, conhecem que a sua realidade, a realidade da qual elas vivem foi construída com muita luta, com muita suor de gerações anteriores, ela se sente mais responsável a defender não só o presente, mas garantir também o futuro. Embora a gente esteja vivendo retrocessos, o grande pensador brasileiro, professor Milton Santos, dizia o seguinte, que não há ações repressoras, ações autoritárias, não há sistemas autoritários onde também não haja resistência. todo autoritarismo também vive a sua resistência, o que define aí entre o poder do autoritarismo e o poder da resistência é exatamente a correlação de forças que se tem entre uma e outra. Às vezes, o autoritarismo se mostra mais forte, mas a resistência continua existindo e às vezes a resistência ela emerge e rompe o autoritarismo. Eu, como sou muito otimista, aposto, sim, que a resistência vence o autoritarismo. Legal, Guivo. Já estamos encaminhando para o final aqui, mas deixa eu ler um comentário aqui da Paula Rattori. Boa noite, eu quero pedir ao vereador Adriano Diogo que estenda uma ideia de cultura periférica. Sumiu da minha tela aqui para o Minas voltou. Estenda a ideia de cultura periférica como cultura que é periferizada, porque seus agentes são periferizados, subalternizados, sendo da quebrada, sendo velho, sendo migrante, com deficiência, pobre, etc, etc. E essa conexão comemora-se dá com uma série de patrimônios culturais, sobretudo imateriais, como práticas tradicionais. aí ela me conclama aqui, então conclama ao vereador que apoia instituições e grupos de tradições culturais como a Corporação Musical Operária da Lapa, entre outras, que tem dificuldade de se manter porque não conseguem aferir renda, já que eventos presenciais estão impossibilitados pela pandemia. É uma miria e há uma miria de grupos culturais tradicionais que não se enquadram na lei ao D-Blanc. É verdade, agora a gente vai ter um trabalho grande de regulamentação da aplicação da lei aqui em São Paulo e a gente tem um projeto de lei na Câmara que é mais amplo que é o D-Blanc, mas está difícil de tramitar lá muita resistência. Mas, Adriano, faz uma questão final para o Ruivo para a gente poder concluir a nossa live aqui e eu sei que você tem outras atividades, o Ruivo também tem, daqui a pouco a gente também tem outra reunião, então vamos precisar encerrar esse papo importante que a gente está tendo aqui. Então, Adriano, com a palavra. Ruivo, nós vamos sair desse cerco aqui? Vai demorar? O que você acha, hein? O que a moçada aí na perifa está achando? Dá para sair dessa ou ainda está difícil? Olha, Adriano... vamos dar... Eu... Bom, eu olhando para você... Não me engole, hein? Não me engole, hein? Não me engole, hein? Não me engole. Eu olho para você e me sinto profundamente esperançoso, porque tenho certeza que a sua geração nos momentos mais agudos também se fez essa pergunta, né? Quando a gente está no olho do furacão, está girando naquele turbilhão da história que você vivenciou em outro momento da nossa história, a gente se pergunta quem é que vai dar a mão que está fora desse furacão para puxar a gente? Porque não adianta a gente entrar no furacão para salvar as pessoas, a gente vai girar junto e vai ficar todo mundo girando no olho do furacão se perguntando se a gente vai sair dessa, né? Então, a gente precisa dar um passo fora do furacão para poder puxar quem está lá dentro, né? E ir puxando. e ir puxando e quem sabe quando a gente tirar o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? Sobre o lema de nenhum a menos, nenhum a menos, a gente reúna a força suficiente fora do furacão para minar a força do furacão. Não é isso? O furacão ele só existe porque ele tem força no seu interior de sugar tudo, mas se a gente esvaziar essa força do furacão ele perde essa força, né? Perdendo a sua força ele deixa de ser uma ameaça e as pessoas passam a ter mais esperanças para construir o seu pós-furacão. Assim que esse furacão passar como é que a gente vai reconstruir tudo, né? Não acho que a gente tem que construir tudo do mesmo jeito, não, né? Porque o que já estava construído já não estava bom. Eu acho que a gente tem que repensar construir melhor com base na solidariedade. Não há sociedade viável sem uma base solidária. O que nós tínhamos era um modelo de sociedade que caminhava para o individualismo do individualismo. Neste momento eu acho que a gente tem a oportunidade de dar essa guinada e a partir de muitos exemplos que têm sido dados, talvez aqui para nós como luz inspiradora seja também o incansável padre Júlio Lancelotti, né? que é uma doação de pessoa em vida. Eu acho que a solidariedade a ser construída deve ser essa coletiva. A gente está num ano em que vamos definir o que eu considero a principal instância política do país, que é o município. eu sou um teimoso, também um incansável, né? Defensor do municipalismo democrático, né? Eu acho que a municipalidade é a principal instância deste país. O que se constrói na cidade é o que se edifica para os estados e para a federação, não, né? Então, se tivermos a oportunidade de constituirmos neste processo político que se avizinha, que é municipal, legislaturas, câmaras municipais, solidárias, progressista, que defenda a educação pública, gratuita e de qualidade, que defenda os direitos da cultura na sua maior diversidade, como é o comentário que a Paula fez aí, compreendendo que cultura é diversidade, cada território tem a sua diversidade, portanto, deve ser incluída nas políticas públicas, respeitando a sua diversidade, né? E garantindo direitos, direitos sociais, direitos econômicos, na sua mais ampla forma, eu tenho certeza que vamos ter cidades mais solidárias, vamos ter cidades mais inclusivas, vamos ter cidades mais felizes, que é o que todo munícipe e cidadão busca, mas só é possível se ela for participativa, democrática e popular, né? Nós estamos falando de uma cidade como São Paulo, de quase 12 milhões de habitantes, cuja maioria dos cidadãos e cidadãs vivem nas periferias da cidade de São Paulo, ainda com enormes carências, né? De toda a ordem. Eu acho que esse processo participativo de construção dessa cidade democrática e popular começa por aí, olhando para essas necessidades das periferias. Eu tenho certeza que a partir daí a gente consegue construir um plano democrático e popular para as nossas cidades e particularmente para a cidade onde vivemos, que é a cidade de São Paulo. Legal, Ruivô. Eu queria só encerrar com duas colocações aqui. O João da Cadés, que fala, mestre Adriano Diogo, excelente como sempre, obrigado a essa live, irei compartilhar com os coletivos de cultura da cidade de Tiradentes. Coletivo digital e cultural, ficamos super sensibilizados por lembrar do nosso poeta e ator Pedro Monteiro. Então, o João da Cadés, que é da cidade de Tiradentes, a Silvani também agradece, esclarecendo isso muito importante para o nosso trabalho, mais para frente, mais para cima, ela falou que estão conseguindo uma casa de cultura no Jaçanã. A cidade de Tiradentes agradece, parabéns, vereador Donato, pela iniciativa e pelo convidado Ruivo Lopes. A Rosa Azevedo também, parabéns, Ruivo, muito boa live. Legal, então, com esses comentários aqui, agradecendo muito a presença do Ruivo, a presença de sempre do companheiro Adriano Diogo. Amanhã, às 18 horas, a gente terá mais uma live. Nós traremos um convidado que é o professor Pablo, que agora ele viveu no Brasil, mas está na Argentina. E a gente vai falar de um comparativo Buenos Aires-São Paulo, principalmente na questão da volta às aulas. Então, é um tema bem legal amanhã e eu queria convidar todos e todas para amanhã às 18 horas estarmos aqui novamente. Muito obrigado, Ruivo, obrigado, Adriano, e obrigado a cada um de vocês que acompanhou essa live. Boa noite a todos e todas, cuidem-se, precisamos de todos vocês na luta. Grande abraço. e aí e aí e aí e aí e aí